Olha, grave o estado de saúde da mulher de 29 anos, tá chegando a atualização aqui pra gente, que estava no avião que caiu ontem no setor Santa Genoveva. A vítima precisou passar por uma cirurgia de urgência, depois de ficar presa nas ferragens e ter uma fratura exposta na perna. Você lembra agora há pouco que a gente falou isso? Que o que a gente estava preocupado sempre, né, é com o estado de saúde das pessoas. E aí a informação que nós tivemos é de que essa mulher teve mais ferimentos na perna. Ela estava com o irmão e o irmão teve ferimentos mais leves. Veja agora com o Douglas Fernandes. As duas vítimas foram levadas para o hospital de urgências da região noroeste de Goiânia. O piloto sofreu ferimentos e uma fratura no braço, enquanto a passageira de 29 anos teve fraturas expostas na perna direita, precisando passar por uma cirurgia de urgência. O avião caiu nesse descampado de uma chácara no setor Santa Genoveva, assustando os moradores da região. Acabou de cair um avião aqui, só que aqui é grande, os bombeiros lá no fundo. E está no meio do mato lá. Equipes da polícia militar e bombeiros isolaram o local para o resgate das vítimas. A mulher ficou presa à fuselagem do avião, apresentando um quadro de hemorragia, deixando o socorro mais tenso. O trajeto de 23 quilômetros da região do acidente até o hospital, onde uma equipe de médicos já esperava pelas vítimas, foi realizado em menos de 15 minutos. A assessoria de comunicação do hospital não teve autorização para divulgar o nome das vítimas. Mas, segundo informações repassadas para os socorristas, piloto e passageira são irmãos. Eles estavam seguindo para Brasília, quando tentaram pousar no aeroporto Santa Genoveva. O avião teria apresentado uma pane, obrigando o piloto a abortar a manobra, caindo logo em seguida. Uma funcionária do hospital informou que o estado de saúde da mulher de 29 anos era grave e que a cirurgia na perna seria demorada.